Aurea Rossana, estamos de volta? Voltamos sim. Um beijo a todos que nos acompanham ao vivo em qualquer parte desse planeta, através das redes sociais. Ione Siqueira, Rayane Rossi, Júlio Silva, Uberaba Minas Gerais, Vanessa em Palmeiras dos Índios, quem está mais aqui? Vanessa Rossi em Palmeiras dos Índios, Marília Corrêa em Aracaju, Tiago Magalhães, São José do Rio Preto, Luana Henrique de novo, um beijo. Diogo Gabriel, Siqueira você também é guitarrista? Nunca fui meu filho, já tentei, mas o que me atrapalha é aquelas cordas, não entra não. TV Ponta Verde SBT, essa é a fanpage oficial do nosso programa. Nara, pode colocar o Instagram do Siqueira, um tiquinho, só um realzinho, um real. Esse aí é o meu Instagram oficial, não tem outro, é só isso. Siqueira JR, do jeito que está aí. Ah, tem o do nosso programa também aos sábados, o programa do Siqueira, é esse aqui. Programa do Siqueira Oficial, quer se inscrever para cantar, quer ir para a plateia, sabe fazer alguma coisa mágica, sabe, já roubou alguém, quer desaparecer. Vai lá, programa do Siqueira Oficial, tem o Instagram também e lá você se inscreve, tem todas, assiste o programa inclusive aos sábados, tá? Você assiste os programas aos sábados, meio dia e 30. A Polícia Civil divulgou mais imagens de circuitos de segurança que flagram o grupo de criminosos que explodiu os caixas da agência bancária de Traipu. Aquele caso que mostramos ontem, o caso está sendo investigado pelo delegado Vinícius Ferrari, da sessão de roubo a banco e da Polícia Civil. Vamos lá, olhada, vamos ver, vamos ver. Eu gostaria de começar a minha fala aí pedindo desculpa a todos da imprensa, porque o que acontece, em dia de explosão de banco, a gente sai de madrugada. Bom dia a todos aí, eu gostaria de começar a minha fala aí pedindo desculpa a todos da imprensa, porque o que acontece, em dia de explosão de banco, a gente sai de madrugada para coletar informações e aí, naturalmente, os repórteres começam a ligar pedindo informação. E como a gente está no interior, muitas vezes não dá para atender, ou a área não é coberta por celular, ou a gente realmente não está com tempo para atender. E nessas primeiras horas, nos primeiros dias, a gente ou ainda não tem informação para passar, ou não pode passar as informações para não atrapalhar. Reféns, havia algumas pessoas na porta do banco e foram feitas reféns, nessa ação havia entre 8 e 10 indivíduos, as informações que podíamos pegar com a população, já pegamos. E se há possibilidade de ramificação interestadual da quadrilha, sim, sempre essas quadrilhas têm pessoas de outros estados. Vinícius, né, Dani? Vinícius, né? Então, Vinícius Ferrari, muito obrigado. O senhor é muito gentil com a imprensa, ele sempre gentil com a imprensa, ele fez imagens, mandou para toda a imprensa, porque realmente é complexo. Você imagina, está ele, o delegado, e a equipe dele investigando, uma situação muito, muito melindrosa, de madrugada, e fica a imprensa, lógico, querendo informações para passar para o público. E tem hora que ele não, ou ele atende ou ele trabalha, né? Ou ele investiga ou ele atende o telefone. Então, ele preferiu fazer o vídeo, mas o doutor Vinícius Ferrari, que Deus abençoe o senhor e a sua equipe, viu? Você que sofre com dores nas pernas, preste bem atenção. Você que tem sensação de peso, cansaço nas pernas, provocado por varizes, você precisa de varicel. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores. Você se livra da sensação de peso, daquele inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Vamos ver esse vídeo. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas. E já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores, a sensação de peso, o cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Pronto! Com varicel você pode andar a caminhar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está vendo em todas as farmácias do Brasil. E a preço promocionais na rede de farmácias permanente. Chegou na farmácia? Exija varicel. Ex-vereador do município de Pilar é preso, sim, em flagrante, com arma, munição e documento falso. Ele foi abordado por uma equipe do BP Trampo após uma denúncia anônima. Arunjo, é direto. O ex-vereador e ex-secretário de educação do município do Pilar foi preso em flagrante em um trecho da BR-316 que passa no município de mesmo nome. Ali naquele entroncamento que liga as BR-316 e também a que vai para a região já do município do Pilar, na chã do Pilar. Olha o que foi encontrado em poder do mesmo. Esse revólver calibre .38, cinco munições sendo quatro de calibre .38 e essa prata do calibre .357 que é de uso restrito. E além disso, essa documentação aqui. Eu vou começar por essa primeira, que seria o suposto registro da arma. Só que os policiais desconfiam que ela não seja falsificada. No entanto, pela data já está fora de validade. Já foi vencido no ano de 2012. Além disso, ele usa essas outras duas carteirinhas. Uma de detetive profissional e outra de perito. Essa daqui eu posso afirmar de certeza que é falsa. O perito, a Lagondela, não usa esse tipo, eles não usam esse tipo de documentação. Após o flagrante, ele foi conduzido para cá. É o Nilson Firmino da Silva, 63 anos de idade. O que chama a atenção é que um filho dele já foi assassinado, um segundo filho está foragido e ele agora foi preso em flagrante com todo esse material. Ele se encontra aqui no interior da viatura da Rotran 3 do BP-Tran, que foi responsável pela sua prisão. Vou pedir para ele ficar mostrando o material enquanto eu converso com o integrante. Como foi que aconteceu essa abordagem? Nós recebemos uma denúncia anônima de populares que ele estaria no posto de combustível portando essa arma de fogo. Aí nos deslocamos até lá, no posto de Piranga, que fica ali na BR-316. E, feita a abordagem, nós constatamos que ele estava portando a arma na cintura. E foi verificado também com ele uma munição de .357, que é um calibre restrito. Senhor Nilson, quer falar alguma coisa sobre a defesa? Nada, nada. O que é que você estava dando a arma? Não, não quero falar nada não. É um direito que me assiste. Espera lá. Ele não quer falar? O senhor Nilson Firmino da Silva, 63 anos de idade. Ele que foi preso durante essa abordagem realizada pelos policiais da ROTRAN 2 do BPTRAN, lá na BR-316, na XAM do Pilar. Inclusive, o pessoal veio aqui para a central de flagrantes do Pinheiro, mas foram orientados a retornar para o município do Pilar, para que o auto de prisão em flagrante seja realizada na delegacia distrital daquele município. Bonito, hein? Está bonito para ele, não está? Que bonito! Gente, deixa eu mandar aqui um beijo. As marisqueiras de Maceió, as marisqueiras, que têm um trabalho gigantesco de tirar, limpar, para deixar tudo blimpinho para que você possa levar para casa e consumir com muito cuidado. A gente esquece delas, elas fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso mundo chamado Alagoas. Atenção, meu querido amigo turista, vá lá na Lagoa, vá lá, vá, peça o seu guia turístico. Eu quero ver as marisqueiras trabalhando. É um trabalho artesanal, muito, muito, é muito trabalhoso. É ou não é, Guiné? É ou não é, Magê? Elas cortam os dedos, coitadas, não é brincadeira não. Para deixar tudo limpinho e ainda vem um cabo de pê. Está muito caro, porque você não foi para a Lagoa, filho de peste, para tirar. Porque você não enfiou a cara na Lagoa e foi lá pescar, e limpar, e botar no saquinho. Seu filho de uma quenga. Não é, não? Ora, um beijo a todas as marisqueiras. O nosso respeito, vamos, todo o nosso respeito, todo o nosso respeito às marisqueiras de Alagoas. Que vocês sim, trabalham, ganham um pouco, sabe? Não tem apoio de ninguém. Um apão para as marisqueiras de Alagoas. Um beijo, um beijo para elas. Que Deus abençoe cada uma delas e tenha um Natal abençoado. Viva o armário esquerdo de Marcelo, olha a Lagoa, olha, que bem. E um sururuzinho, é bom demais, um sururuzinho no cuco, com farinha, isso com uma lapada de, né? Uma lapadazinha de cana. É uma riqueza, Jesus. Já me arrepi todinha. É bom demais. Você, você sabia que o edital do Tribunal de Justiça de Alagoas saiu? Você que quer passar no concurso público, não pode perder essa grande oportunidade. Prepare-se com os melhores professores do Estado. Matricule-se nos cursos, no CERS-MACE-O. É no CERS-MACE-O. Turmas para analista e técnico do Tribunal de Justiça Presencial. Valores promocionais. Início das turmas, 8 de janeiro. Presta atenção, 8 de janeiro. As vagas são limitadas. O CERS-MACE-O fica na Avenida Antônio Gouveia, 377, na Pajussara. Olha como é fácil. Fica em frente ao Memorial Teotônio Vilela. Não é fácil? Ah, eu tenho coisa bacana para você. Presta atenção. Os 20 primeiros que ligarem agora, eu falei agora para o CERS-MACE-O. CERS-MACE-O e falar que está assistindo o nosso programa, o Plantão Alagoas, vai ganhar um presente ainda Natal. É, sim, 20% de desconto no curso da sua escolha. Anote o número aí, vai, anote. 3, 3, 3, 2, 7, 7, 3, 0, 2. 3, 3, 2, 7, 7, 3, 0, 2. Eu vou repetir, 3, 3, 2, 7, 7, 3, 0, 2. Ou nos siga nas redes sociais, CERS-MACE-O. Tem Instagram? Tem. Tem Facebook? Também tem. Todas as redes sociais. Arroba CERS-MACE-O. Sacou? Você, onde você estiver, é a sua oportunidade, é a sua vez. Viu? Mais um crime foi registrado na cidade de São Miguel dos Campos, na residência, no Davi Fernando Lourenço dos Anos, de 20 anos, ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo e não resistiu. Populares informaram que a polícia, informaram com a polícia, que a vítima estava na porta de casa, quando teria sido surpreendido por quatro homens em duas motocicletas que já chegaram atirando. A vítima tentou fugir, entrando na casa, mas tombou, morreu. Dani, alguma coisa pesa contra esse rapaz, algum envolvimento, algum ilícito? Parece que tinha problemas aí, oficialmente não foi confirmado, mas parece que gostava de dar um tapa na macaca. E para você que quer dar um tapa na macaca, o elevador do inferno está só te esperando. Mostra ali o elevador do inferno, tem vaga ou não tem? Tem vaga ou não tem? Se você fuma maconha, já já você vai estar ali, já já. Senhoras e senhores, quando eu falo de maratá, eu falo de boca cheia por dois motivos. Primeiro, porque tudo é feito com muito carinho, muito gostoso. Segundo, eu falo com orgulho, porque é a empresa que mais emprega nesse país. Mas, acreditem, além da praticidade de já vir pronto, os sucos que você já conhece, os refrescos, sabe? Tem sabor para todos os gostos. Quando eu falo todos os gostos, porque lá em casa é assim, na sua deve ser assim também. Tem uva, cajá, limão e tem mais, tem a linha 100% sucô. Só uva ou só laranja, gostou? Ei, ele trouxe um bu para mim. Mostra aqui, é o que eu mais gosto, é isso aqui, Magia, mostra aqui. Esse aqui é o de um bu, é o que eu mais gosto. Ei, é uma delícia, tem gente que não sabe, aí faz, é, sei lá, experimente, depois você me diz. Primeiro você beba, primeiro experimente, prove, depois você me diz. Eu simplesmente venero, eu estou falando pela alegria da minha família, pela alegria do meu filho. É o suco que eu adoro. Agora, olha, deu água na boca agora. Quando eu falo do cuscuz, quando eu falo do flocão maratá, não tem como. Gente, é hoje à noite, é hoje à noite. Aliás, de manhã, de tarde, de qualquer hora. Agora tem que ser com flocão maratá, tá? Porque o seu cuscuz vai ficar muito mais gostoso de verdade. Produto rico em ferro, vitaminas, sabor verdadeiro. É flocão maratá. Não confunda. Essa família, eu recomendo. É um bu? É? Esse, 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 esse sim. Só mais um pouquinho. Dá tempo, meu diretor. Só um pouquinho, o que, né? O calor desse, né? Não custa nada, né? Só um pouquinho. É baratá, não custou. Good, 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 good. Polícia apreendeu dois menores acusados de assaltar um mercadinho na ladeira do Calmon, no bairro do Bebedouro. A dupla é suspeita de cometer assaltos naquela região. Aruzé, vai. O assalto aconteceu a um estabelecimento comercial que fica na ladeira do Calmon. Mas graças a um trabalho rápido e eficaz se realizado pela guarnição solo 1 do 4º Batalhão, os dois menores foram apreendidos em flagrante. Eu vou começar aqui com o integrante, que vai nos relatar, né? Como aconteceu a situação e a apreensão dos mesmos. Sargento, o assalto, inclusive a vítima se encontra aqui. Como foi que aconteceu? Bem, a princípio a gente estava fazendo rondas e o Copom informou que houve esse assalto lá na mercearia. Quando chegamos ali perto da borracharia em frente ao colégio Alberto Torres, quem estava lá estava estacionada essa moto, numa oficina. E os dois, quando perceberam a atitude, ou que alguém tinha denunciado eles, se evadiram, supostamente armados. Tentamos localizar, mas não houve êxito. Em seguida, apareceu a vítima dizendo acabei de ser assaltado no mercadinho. Foi quando ele olhou e disse olha, a moto é essa aqui. Aí apareceu a dona da moto, que por acaso é tia deles, tia de um deles. Foi quando conseguimos apreender os dois e trazer aqui para sentar para a gente averiguar essa situação, né? Foi encontrada a arma utilizada no crime? Não, nem o celular e nem a arma. Os dois são menores, em 17 anos, né? A gente só pode falar as iniciais. WDWSM e LPS. Ele já tem alguma outra passagem pela polícia? Já foram apreendidos? Segundo eles, não. Estamos aqui para averiguar essa situação e ver se já tem passagem. A polícia também tem informação de que essa mesma moto pode ter sido utilizada em outras situações? Tem, tem. Inclusive, hoje pela manhã, a suspeita é que eles praticaram outros assaltos. Mas tem mais duas vítimas aí que provavelmente eles roubaram o celular de duas, mais duas, pela manhã, logo cedo. Então é importante as pessoas que estão em casa vendo essa matéria que saibam de uma moto que está sendo utilizada, é uma cinquentinha. Na cor verde. Quanto mais vítimas tiveram que puder deixar eles um pouco aqui de molho para refrescar a memória e tentar aprender alguma coisa, melhor. Tá aí. Parabéns aos policiais da Solon, do 4º Batalhão, que foram responsáveis por apreender os dois menores que vão ser ouvidos daqui a pouco aqui pelo delegado platonista. A polícia está fazendo o papel dela, né? É que, lamentavelmente, as brechas da lei mandam essas pessoas para casa. O maior exemplo está acontecendo para todo o Brasil ver. O garotinho que eu estou falando é o ex-governador do Rio de Janeiro. Ladrão declarado. Todo mundo sabe disso. A mulher dele também. Já estão em casa. Foram liberados. Ei, vocês viram o Maluf ontem? Vocês viram o Maluf? Minha filha, me dê ali meu cacete, por favor. Olha, eu vou... Não, eu quero aquele. Tá? Quando eu pedir aquele, é aquele. Quando eu quiser o outro, é o outro. Tá? Obrigado. Briga assim. Eu dou na cara. Segure. Segure que eu vou pedir ainda. Pera aí. Olha, o Dani, olha como é que o Paulo Maluf saiu de casa para ir para a Polícia Federal. Flagrado pela TV Globo. A TV Globo flagrou sensacional imagem do câmera da TV Globo. Ele saiu assim, ó. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Segunda cena. Chegando na Polícia Federal. Me ajuda aqui, Débora. Você é delegada da Polícia? A imprensa esperando. Aqui, SBT, TV Record, Pepa Jussara, Zumbi dos Palmares, Rádio Farol, Rádio Cidade, 96 FM. Todo mundo esperando. Você é delegada da Polícia Federal. Vá. Eu vou preso. Não, minha filha. Você está levando o Maluf preso. Entendeu? Você é delegada. Delegada não é preso. Ela prende. Você é uma jumentista. Como é que nasce uma vez só e nasce... É devagar, tá? O Maluf é bandido, gente. É bandido, Aja. É bandido o cara. O cara é muito bandido. Quando ele viu as câmeras, ele disse, é agora. Para dar uma de coitadinho, gente. Que bandido. Eu pensei que já tinha visto bandido em filme, mas no Brasil, Hollywood perde feio. Você soube que vieram os diretores de Hollywood atrás de mocinhos aqui. E não tem, não. Só tem bandido. Eles queriam gravar um filme. Vamos lá no Brasil buscar um mocinho. Não tem, não. Só tem bandido. Minha gente. E não se admire se ele passar o Natal em casa, não, tá? Não se admira, não, tá? Não se admira, não. A mulher do garotinho foi solta por quê, Dani? Por quê? Sabe por quê? Porque ela tem filho de 11 anos em casa e o filho não pode ficar só. Quantas mães estão presas agora com filhos pequenos em casa e não podem cuidar deles? Estão cumprindo pena como qualquer cidadão. Como qualquer delinquente, perdão. Cidadão sou eu. Como qualquer delinquente. Mas o juiz entendeu o quê? Os filhos dela não podem ficar só. 11 anos. 11 aninhos. Não pode. Então manda ela para cá. Vamos liberar todas as mães que estão presas. Elas também têm filhos menores. E não tem a qualidade de vida que a mulher do... do Cabral. Foi a mulher do Cabral. A Rosinha garotinha está presa também. Mas foi a do Cabral. Foi para casa o que era dos meninos. Dá para entender? A Paragominas Home Center está com a promoção bacrena para dar um novo visual aos seus ambientes aí da sua casa. Aproveite as ofertas da semana. Preços imbatíveis que ninguém tem. Quer ver? O piso tipo A só 11,90. 11,90. A Argamassa C1 8,90. Apenas 8,90. Na Paragominas você compra tudo em até 10 vezes os cartões. Confira mais ofertas. Vamos lá. A Paragominas deseja boas festas e oferece boas ofertas. Porcelanato Elizabeth Polido Piso tipo A 39,90. Piso Ariel tipo A 12,90. Conjunto acoplado Selite 189,90. Camabox Casal 399,90. Caixa d'água Tigre 1.000 litros 259,90. Bomba d'água 129,90. Paragominas valorizando sua casa. Aproveite. Piso tipo A 11,90. E Argamassa AC1 8,90. Você só encontra onde? Na Paragominas. Ô Bertinho, grande abraço. Deus abençoe. Que bom. Que bom, doutor Bertinho. Aí amigo meu antigo, advogado. Bom, rochedo. Deus abençoe. Eu vou começar a volta rapidinho. Estamos de volta já? Voltamos. E todo intervalo é assim. A gente fica batendo um papo com o Brasil inteiro. O pessoal que entra na rede, como é que faz que era simples? TV.V de SBT. TV.V de SBT. É simples aqui. Esse é o nosso Facebook. É a nossa fanpage. Ok? Uma colisão entre carro e uma moto deixou morto na madrugada dessa quinta-feira, dia 29, na BR-316, na ponte do Riacho do Gravatá, em Santana do Ipanema. De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima estava em uma motocicleta, Honda, de placa HST-0873 de Itápolis, São Paulo. Com a colisão, o motociclista foi lançado a cerca de 40 metros, vindo a cair no asfalto, ele teve fratura exposta no pé, direito, e veio a bater a cabeça na pista. Registrado, né? Meu querido, minha querida, presta atenção, muita atenção. vamos falar de coisa séria, falta pouco para a noite mais especial do ano, né? E não pode faltar presente para as pessoas que você mais ama. Aí deixou para a última hora, não foi? Piscou, quando viu já era Natal, né? Aí, nossa senhora, calma, calma, tudo tem jeito, tá? Aproveita que o Natal da Habes é para todo mundo e economize com as melhores ofertas. Eu separei com o maior carinho para você somente os calçados que você merece, no precinho. É presente para toda a família. Corre! São os últimos dias para você escolher o presente e não deixar para nada para a última hora, né? Combinado assim, está fechado? Aproveita que parcelamos em até cinco vezes, em qualquer loja Habes. Cinco vezes! Vai em qualquer loja da Habes que você vai se dar bem. se ligue também nas redes sociais, viu? Confira as ofertas. Vamos lá! Cinco pés, cinco pés, lalala, lalala! É, pessoal, o Natal chegou com tudo na Habes e aqui tem presente para todo mundo. Eu falei, todo mundo! Vem aproveitar os melhores calçados e as melhores marcas com ofertas e facilidades para você entrar no próximo ano com os dois pés na moda. Sim! Natal para todos os Habes. isso é que é presente. Isso é que é loja! Pavimentação, iluminação e serviço de paisagismo beneficiam moradores do conjunto Bela Vista no bairro do Benedito Bentes. Acompanhe! De acordo com o prefeito Rui Palmeira, as obras estão em ritmo acelerado e serão entregues ainda este ano. No Bela Vista a gente está fiscalizando o finalzinho da pavimentação desse pequeno trecho. A avenida principal foi pavimentada já desde o ano passado. Agora fizemos no canteiro calçadas, iluminação em LED. Certamente isso aqui à noite já se tornou uma área de lazer, de caminhada. As pessoas estão utilizando muito nessa área e esperamos semana que vem fazer a inauguração oficial dessa pavimentação. Segundo Rui, os serviços no Bela Vista fazem parte de uma ação para requalificação em todo o Benedito Bentes, que é um dos maiores bairros da capital. Agora no começo de janeiro vamos iniciar o recapiamento aqui da avenida Mundau e também vamos fazer a pavimentação aqui do Renato Paiva Lima e diversas ruas aqui do Freio Damião. Então são várias ações pelo Benedito Bentes. A gente recentemente recapiou a avenida Benedito Bentes que estava em péssimo estado, foi totalmente recapeada, removemos os feirantes do canteiro que realmente era uma situação caótica aqui para o bairro e vamos também ali naquele canteiro urbanizar e transformar em uma área de lazer, vamos iluminar em LED. Então são vários benefícios e melhorias aqui para toda a região do Benedito Bentes. Muito bom! E que venham as melhoras, viu? Querido, querido, tenho um recado para você mais muito importante. Essa é para você que sonha em ter um plano de saúde de qualidade e com um preço bem pequenininho que você pode pagar. O Ap Vida agora está com uma novidade que você precisa conhecer. É o plano ambulatorial. Tem tudo que você precisa para cuidar bem da sua saúde. Atendimento exclusivo na rede Ap Vida, urgência e emergência sem internação, consultas médicas em várias especialidades e também exames laboratoriais e diagnóstico por imagem. E o melhor! O preço que cabe no seu bolso. O Ap Vida une tecnologia de ponta e gestão para oferecer soluções mais inteligentes e acessíveis em saúde. é também a operadora que mais investe no Norte e Nordeste e tem uma das melhores avaliações da Agência Nacional de Saúde. Quer saber mais? É só ligar 3215-2523. Você vai ser muito bem atendido. Faz seu plano ambulatorial já! Ap Vida faz bem para você! ter uma vida ap é brincar na chuva mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida ap é jantar com quem você ama mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida ap é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida ap é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida ap faça a Ap Vida. A Ap Vida faz bem para você. Equipe do 8º Batalhão prende acusado de tráfico e apreende droga na Grota da Raposa lá em Rio Largo. Mais drogas foram apreendidas na casa do acusado que já tem passagem por roubo. Logo a bunda. Arão José, conta a história. A guarnição e supervisão do 8º Batalhão realizou a prisão na Grota da Raposa que fica ali na Mata do Rolo no município de Rio Largo região metropolitana da Grande Maceió. O material foi apresentado aqui na central de flagrantes. Olha aqui o que os policiais conseguiram encontrar. Foi essa quantidade de maconha tem remédio controlado dinheiro e esse material estaria em poder de André Luiz Alves Ferreira de 26 anos de idade. Ele que foi preso em flagrante conduzido aqui para a central do Pinheiro. Eu vou começar com o comandante da guarnição supervisão que vai nos relatar. Como foi que vocês ficaram sabendo desse material? fizemos a incursão na Grota da Raposa quando avistamos três homens junto com o senhor André aí. Dois empreenderam o fuga e ele ficou procedemos a abordagem e encontramos com ele esse material. além da droga a gente está observando também uma grande quantidade de medicamento. Isso, medicamento de azepam. E ele falou o que em relação a esse material? Ele falou que foi comprar droga para consumo encontramos uma parte com ele lá quando fomos na residência dele encontramos mais. O suspeito acusado é aqui o André Luiz Alves Ferreira 26 anos de idade ele que já confessou que já tem uma passagem pelo crime de rua pelo menos essa foi a denúncia não é isso? E que é esse material André? Meio que não é o que foi pegar comigo foi essa sabalinha de dois aí da bolsa branca aí os outros aí estavam botando tudo para cima de mim o remédio é meu a droga de dois ali é minha o celular é meu o dinheiro é meu mas as outras drogas que foi contra ali não é minha não estão botando ali porque eles querem botar mas não é minha Você foi lá fazer o que nesse local onde os policiais Eu compro a maconha para me fumar porque para passar lagume fumando porque não ando de biqueira para pegar droga de instante, instante eu compro a quantidade para deixar guardado para me usar em casa mesmo em casa Eu saí da usina agora há pouco está aí na carteira para fazer que estou mentindo saí da usina agora há pouco estou para receber as contas da usina agora essa semana que foi mandado dia 22 e eu não sou ladrão não sou traficante não sou nem um psicopata não sou bandido nenhum moço Esse é o André Luiz Alves Ferreira 26 anos ele que foi encontrado na Grota da Raposa no momento em que estava com mais duas pessoas em uma boca de fumo A ação policial foi desenvolvida pela guarnição supervisão do 8º Batalhão que fez conseguiu dar o flagrante e em seguida conduziu o acusado e todo o material apreendido aqui para a central do Pinheiro Parabéns 8º Batalhão Parabéns Parabéns Gente agora eu tenho uma dica imperdível fantástica maravilhosa para você aproveite esse Natal para garantir presença do melhor Réveillon com toda a mordomia do mundo é a promoção Natal Celebration Parque Shopping sim você compra no Parque Shopping e troca suas notas por cupons para concorrer a 10 lounges exclusivos com direito a 10 acompanhantes eu falei 10 é muita gente bacana ao seu redor do maior Réveillon all inclusive do Brasil o Celebration e para completar você ainda ganha 5 mil reais em vale compras para montar o seu look para a festa gostou? que promoção é essa meu garoto? é muito bacana sensacional gente são 10 sorteios 10 chances de ganhar cada 250 reais em compras vale um cupom e com mais 20 reais você ainda leva para casa uma linda lata colecionável de Panetone ou Chocotone promoção Natal Celebration Parque Shopping uma experiência única para você e sua família e seus amigos participe volto já Felipe Martins em Guarulhos tu passou na frente da câmera seu jumento jumento sabia não? inocente trabalhando em televisão agora tu viu o delay? tu viu o delay agora? você viu? duas vezes jumento eu vou perdoar é Natal eu estou com um coração muito bonzinho é como é Natal sabe? a sua sorte rapaz ei tu achou que tinha visto de tudo né? ei que a Atlântica Moto já tinha feito de tudo esse ano né? agora segura essa segura você já viu uma moto aliás mostra aqui uma coisa linda você já viu uma coisa linda dessa? uma Honda 300 cilindradas em promoção por 300 reais de entrada não nunca jamais então peça para o seu amigo te acordar que você não está sonhando não pode beliscar aí faz barulho aí vai olha essa moto linda aqui é uma Honda XRE 300 cilindradas com 300 reais de entrada você leva moto na hora olha que coisa linda está essa moto a 300 cilindradas sim senhoras e senhores com 300 reais de entrada é final de ano e começo de ano de moto nova olha que máquina gente olha que coisa linda aonde? na número 1 na Atlântica Motos a Líder Honda e Maceió Lagoas é a Líder XRE 300 cilindradas com 300 reais de entrada só na Líder só na número 1 só na Atlântica Motos choveu linda 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 o Instituto o Instituto Médico Legal confirmou que o corpo encontrado na noite de ontem na Grota do Ouro Preto é da jovem Mariana da Silva Santos Pereira de 19 anos o exame de necropsia constatou que a jovem morreu em decorrência de uma hemorragia aguda em consequência da decapitação o exame também constatou que a vítima não estava grávida o corpo da jovem já foi liberado para o sepultamento Dani ela foi decapitada viva senhoras e senhores ela foi decapitada viva vocês imaginem o sofrimento dessa moça vocês imaginem o sofrimento dessa moça ela estava viva quando foi decapitada coisa que a gente vê na Al-Qaeda coisa que a gente vê mas o demônio que fez isso o canalha que fez isso logo logo vai ser pego e vai aparecer aqui chorando feito uma cachorra logo logo acreditem uma notícia importante da Telezio para você presta atenção você que estava esperando aí uma grande oportunidade para comprar o seu apartamento no bosque dos IPs a hora é agora viu anote aí a Telezio começou uma super promoção você compra o seu apartamento no bosque dos IPs e ganha zero de TBI e zero de registro é uma grande vantagem para você realizar seu sonho mas corre que é para o tempo limitado viu a Telezio está lançando mais um bosque e esse pode ser seu residencial bosque dos IPs um condomínio fechado com área de lazer completa segurança 24 horas pertinho do shopping pátio e o melhor desconto de até 30 mil reais pelo minha casa minha vida esse pode ser seu mas tem que correr visite estande de vendas no shopping pátio construção Telezio financiamento caixa vendas Zampieri Móveis as obras estão aceleradas e o bosque dos IPs ainda recebeu o selo verde do Instituto do Meio Ambiente sim ligue 21 21 6 mil ou visite estande de vendas no shopping pátio Maceió ou na central de vendas em Cruz das Almas é Telezio Brasil acabou o programa mas fiquem felizes porque ela está chegando Sabrina Scarnone e o Jordão do Dia amanhã eu volto após Áurea Dantas e o seu programa Tudo de Bom muito, muito obrigado fiquem na paz de Deus tenham uma ótima quinta-feira para não perder o costume acabou-se Música Música